A Orcoma Contabilidade Inteligente é uma empresa que está no mercado há mais de 28 anos. Embasada nos princípios e valores morais, sempre buscou ser referência em serviços contábeis, oferecendo mais do que informações, soluções aos clientes para a sustentabilidade dos negócios. Área privada Departamento contábil, fiscal, pessoal, societário, empresarial e tributário. Área pública Consultoria e assessoria voltada para administração pública Assessoria técnica legislativa e administração em geral, entre outros serviços.